O que é o Senhor Jesus Cristo? E Filipe queria ir também, e os outros juntamente com ele. Então, o Senhor Jesus, para esclarecer as suas mentes, para pôr fim às suas dúvidas, respondeu-lhes, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Filipe tinha muita dificuldade em compreender isto, porque Filipe não era um anjo. E tu, meu amigo, também não és um anjo. Tens à semelhança de Filipe os teus pecados. E sabes perfeitamente que Adão, devido ao seu pecado, é que foi lançado para fora da presença de Deus. Ora, se Adão, com um só pecado, não pôde estar naquele lugar de comunhão santíssima, muito menos tu, que tens mais pecados do que ele. Ora, diz-nos o mesmo evangelista São João, que escreveu estas palavras que o Senhor tinha proferido. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aqui temos a primeira solução. Temos nós pecado, muito mais do que Adão? A nossa presença junto de Deus é muito mais impossível do que foi aquela de nossos primeiros pais? Oh, mas louvado seja o Senhor! Porque nos mandou o Seu Filho, Jesus Cristo, o qual, sendo Deus, tomou um corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado, com carne e com sangue. E com este corpo Ele subiu ao Calvário, deixou-se crucificar, e ali derramou o Seu precioso sangue, não como um mártir, mas sim para que os meus pecados e os teus pecados pudessem encontrar nesse sangue precioso completa e eterna purificação. Lembro-te de aquilo que João disse, todo o pecado. Como vês, amigo meu, não há na tua vida pecado algum que o Senhor Jesus Cristo não possa purificar com o Seu precioso sangue. Confessa-lhe os teus pecados. Crê na virtude, na eficácia do Seu sangue purificador. E então, este caminho que está aberto para ti não terá nenhum impedimento, porque o pecado era o único impedimento na tua vida. E assim com o Senhor Jesus Cristo, que é o teu caminho, e o teu caminho é uma pessoa viva e santa, tu passarás a eternidade com Ele e com o Pai. E assim com o Senhor Jesus Cristo,